Olá! Se você está assistindo esse curso, é porque você é um agente da gestão das águas no estado da Bahia. E deve estar se perguntando como um curso de mediação de conflitos pelo uso da água vai ajudar na sua atuação. Juntos, nós vamos descobrir quais são os tipos de conflito, as estratégias de mediação e construção de consensos para potencializar a sua atuação no contexto da sua bacia, observando as especificidades e os atores que ali agem na gestão de recursos hídricos. Meu nome é Rani Eli, eu sou bióloga, mestre e especialista em gestão de recursos hídricos e juntos nós vamos descobrir as melhores estratégias para mediação de conflitos. Quando você se percebeu pela primeira vez em conflito pelo uso da água? Pois bem, situações de conflito têm nos acompanhado ao longo de todo o desenvolvimento da nossa sociedade. Podemos citar diversos fatos históricos que estão associados a conflito pelos usos da água. Você sabia que a água foi fator propulsor de diversas guerras na Antiguidade? Pois bem, o maior cenário de guerra da Antiguidade foi no território da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Devido à fertilidade desses territórios alimentados a cada enchente, diversos povos buscavam controlar o domínio desse território e esse controle foi propulsor de diversas guerras para a implantação de povoados distintos ao longo do desenvolvimento. Um exemplo disso, como podemos observar na história, foram as guerras provocadas pelo rei Babilônico, que trouxe como sua principal estratégia interromper o abastecimento das cidades que estavam situadas ao longo desses rios. A partir desse interrompimento, a cidade entrava em um momento de escassez buscando por novos conflitos e assim ele conseguia dominar essas cidades através do controle do abastecimento e do controle produtivo que esse abastecimento levava à cidade. Outro exemplo que podemos citar são os conflitos associados ao Rio Nilo, principalmente entre o Egito e a Etiópia, onde ali esses dois países entravam em conflito para controlar as áreas que recebiam ao longo dos períodos de cheia as águas resultantes desse processo, que traziam peixes, traziam uma onda de fertilidade a esse solo e aí o domínio dessas áreas proporcionava uma ampliação do processo agrícola. E aí esse processo agrícola nos leva ao quê? Ao maior abastecimento desses países. Outro exemplo de conflito que nós podemos citar desde a antiguidade são os processos migratórios associados à busca por recursos naturais e sempre associado à disponibilidade hídrica dessas novas regiões. Um exemplo é o povo hebreu, que desde a Idade Antiga vem buscando territórios suficientemente férteis com recursos disponíveis para a sua sobrevivência e desenvolvimento das suas culturas. Um exemplo que podemos pontuar associado a essa migração são os conflitos também de origem religiosa. O uso dessas águas por religiões distintas, onde os rios estão associados a marcos históricos e os usos conflitantes ali por diversas comunidades e diversos povos potencializam o conflito pelo acesso e domínio à água. Então, como observamos, o conflito associado aos usos da água acompanha o nosso desenvolvimento. Grandes guerras ocorreram por causa do acesso, muitas vezes em situações de escassez, como nós observamos, desde os babilônicos aos egípcios, gregos e romanos. A água sempre foi um motivo de disputa associado ao desenvolvimento agrícola, ao desenvolvimento econômico, seja através do uso pela navegação ou através do abastecimento dessas grandes cidades. Muitas dessas situações estão associadas à distribuição da água no nosso planeta. Como sabemos, a água é distribuída de forma desigual no nosso planeta. Essa distribuição não uniforme provoca diversas situações e a adoção de estratégias para melhor utilizar esse recurso ou melhor aproveitar esse recurso, seja ele escasso ou abundante nesse território. Diversas estratégias foram adotadas ao longo da história de forma a maximizar a utilização dos recursos hídricos em cada território. A partir da Revolução Industrial, não se tinha uma percepção de finitude desses recursos. O entendimento daquela época era que a regeneração dos recursos ambientais era possível a partir da própria dinâmica dos ciclos da natureza. Ou seja, a natureza, com a sua própria força, era capaz de reestabelecer as condições naturais dos recursos hídricos e dos recursos ambientais. A partir, então, da década de 80, com o amplo desenvolvimento industrial, com o aumento das taxas de contaminação dos rios, do ar, começou-se a discutir se essas atividades impactavam e de que forma elas impactavam e se, de fato, a dinâmica da natureza era capaz de reestabelecer as condições naturais desses recursos, evidenciando aí a necessidade de outras estratégias de utilização desses recursos, preocupados, então, com um conceito de finitude. Será que o desenvolvimento adotado, então, naquela época, era capaz de ser sustentado ao longo da história de forma que esses recursos não fossem exauridos? Entendeu-se, então, que essa discussão de utilização adequada dos recursos, adoção de medidas mitigadoras para o impacto da contaminação dos corpos da água, contaminação do ar e contaminação ambiental, fossem necessárias para que isso se mantesse ao longo das gerações. Temos aí, então, a introdução do termo de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, tão em voga a partir da década de 80. No âmbito dos recursos hídricos, a grande preocupação girava em torno da manutenção da qualidade dos corpos hídricos, visto que, ao longo desse desenvolvimento industrial, grande parte desses corpos hídricos recebiam efluentes, não havia ainda um entendimento da necessidade de controle de que tipo de efluente e a qualidade desses efluentes que eram depositados nesses rios. Havia, então, uma necessidade crescente de regulamentação dos usos desses corpos hídricos. De acordo com a ONU, de 24 a 700 milhões de pessoas migrarão de seus lugares em razão dos conflitos trazidos pela água, principalmente em função da escassez desse recurso. Essas previsões são trazidas pela FAO no seu relatório de segurança hídrica e estão baseados em cenários tendenciais e modelos matemáticos. Foram considerados nesses cenários os fatores como escassez hídrica em algumas regiões do globo, caracterizadas como semiárido, o aumento das temperaturas globais, a alteração dos regimes de chuva e os impactos das mudanças climáticas. O presente mapa mostra as regiões do globo que apresentam maior risco de água, englobando os riscos de quantidade, qualidade e também os riscos associados ao saneamento e o abastecimento público. No Brasil, podemos ver que a região sudeste, assim como a região do litoral do sudeste, apresentam maior risco de água. São regiões que, historicamente, já apresentam conflitos associados à quantidade e à qualidade de água. Nesse cenário, não é incomum que os conflitos tendam a se potencializar e até mesmo ampliar. Sendo assim, é importante que os atores estratégicos da gestão das águas conheçam as diferentes estratégias para solucionar e mediar os conflitos. Nesse contexto, o curso de mediação de conflitos pelo uso da água vai apresentar para você, agente de recursos hídricos, alguns aspectos quanto à origem dos conflitos em diversas escalas, dando um enfoque para a territorialidade do Estado da Bahia, apresentando quais são as mediações, os passos necessários para solucionar esses conflitos. Nesse sentido, o nosso curso terá como objetivo contextualizar a atuação dos entes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos na construção de consensos, na mediação de conflitos, com enfoque nas atribuições dos órgãos gestores, dos comitês de bacias hidrográficas e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Além de caracterizar os conflitos pelo uso da água, buscando entender se é um conflito que tem como origem a escassez ou a qualidade, ou se é a ausência de medidas de gestão e de planejamento que originaram esse conflito. Você saberia hoje diferenciar as diversas situações que levam ao conflito? No nosso curso, nós vamos fomentar vocês com informações e estratégias para influenciar, prevenir e antecipar situações de conflito. Também vou apresentar os diversos tipos de mediação de conflitos. No contexto da gestão de recursos hídricos, entendendo o que é uma decisão por mediação, por comando e controle, por pactuação, por votação, por subsídio de regulamentação técnica ou se há necessidade de judicialização desse conflito. Qual desses exemplos encaixa melhor na sua situação? Você saberia hoje responder? Para além disso, apresentaremos os principais conceitos e abordagens sobre a mediação de conflitos, as etapas necessárias para se alcançar a mediação de conflito, entender qual conflito pode ser resolvido e qual das abordagens melhor se aplica para determinados grupos de conflitos, entendendo os interesses ali de todos os envolvidos. Proporcionaremos a vocês uma visão geral das ferramentas que deverão ser adotadas nesse processo de mediação de conflitos. Me diz, você já parou para pensar como a sua expressão corporal influencia no diálogo e na construção de consensos? Como você, membro de CBH, se porta durante a mediação desses conflitos? Qual que é a abordagem? É uma abordagem de acolhimento, de empatia, de escuta? São essas as questões que espero ao longo do nosso curso repassar e discutir com vocês no sentido da construção do conhecimento e da adoção de estratégias que melhor poderão subsidiar a atuação de você, membro do CBH. Para alcançar esses objetivos, o nosso curso está estruturado em três blocos temáticos, distribuídos em 18 aulas, sendo 15 em videoaulas e 3 aulas síncronas, aquelas onde nós vamos nos encontrar, discutir e compartilhar as nossas vivências e problemáticas acerca de conflitos e acerca também de mediação de conflitos. No bloco 1, nós discutiremos um pouco da Política Nacional de Recursos Hídricos, da Política Estadual de Recursos Hídricos no contexto da atuação do CBH na mediação de conflitos. Já no bloco 12, nós abordaremos a origem dos conflitos. Vamos recapitular alguns conflitos que nós citamos anteriormente e qual que é a sua inter-relação com os instrumentos de gestão e como, para além disso, auxiliar na prevenção dos conflitos. Já no bloco 3, nós aprenderemos as ferramentas de comunicação, de transferência de conhecimento para mediar, construir e manter a pactuação desses conflitos. Sempre considerando os espaços de discussão, os espaços de diálogo dentro do CBH, os espaços de diálogos com os atores estratégicos e com toda a sociedade. Então, eu espero que você grave os 3 blocos e, à medida em que nós avancemos no nosso curso, podemos fazer uma reflexão acerca da origem dos conflitos, de que estratégias melhor se adequem à realidade de vocês e qual a melhor ferramenta será adotada por vocês aí na atuação no Comitê de Bacia. Música 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 Música